Você vive na gandaia, samba na saia, em casa nem vem SB on the track Você vive na gandaia, samba na saia, em casa nem vem Você vive na gandaia, samba na saia, em casa nem vem Mas sim, eu não sou da sua lábia Você vive na gandaia, samba na saia, em casa nem vem SB on the track E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.